Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês um Super Mario World como vocês nunca viram. Trata-se de Super Mario World Redondo, ou seja, refeito. É uma nova hack para o Super Nintendo que olha e traz várias alterações gráficas, o jogo está extremamente bonito e ainda faz uso de um chip especial tornando a gameplay mais fluida sem nenhum slowdown. Vocês vão ver isso ao longo da gameplay. Só vale ressaltar que o patch é pra ser aplicado na versão americana do jogo. Eu não posso compartilhar o jogo já com o patch aplicado, quem acompanha o canal sabe disso. Aliás, quem entende minimamente de YouTube sabe que isso não é, digamos que, interessante para nenhum canal. Então mais informações vocês encontram no comentário fixado, que basicamente é o link do patch pra vocês baixarem e depois aplicarem aí numa versão americana do jogo, né? Do Super Mario World. E olha, o jogo foi praticamente totalmente refeito, né? Do ponto de vista gráfico. E até tem algumas pequenas alterações também na gameplay. Quem for mais atento vai perceber, especialmente logo no primeiro castelo, vocês vão ver que tem uma diferença lá. Quem perceber, deixe aí nos comentários, tá? E ó, antes de falar um pouco mais sobre a hack, confira um trechinho da gameplay. E ó, antes de falar um pouco mais sobre a hack, confira um pouco mais sobre a hack. E ó, antes de falar um pouco mais sobre a hack, confira um pouco mais sobre a hack. Aqui o jogo traz novas músicas também, né? As músicas são bem mais bonitas, inclusive, do que da versão original do jogo. E pra ter uma ideia desse chip especial, é o mesmo chip do Super Mario RPG, daquele Super Bomberman, Panic Bomber World e alguns outros games que saíram apenas no Japão para o Super Famicom. Então, é basicamente esse chip utilizado nessa hack aqui, tá? Que ajuda no slowdown especialmente, e que vocês percebem isso especialmente durante as transições entre uma fase e outra. É bem interessante mesmo. Mas o jogo, tá show de bola, hein? Se liga! Tchau! 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 E aí, rapaziada? Show de bola, hein? Que tal jogar esse grande clássico do Super Nintendo, meu jogo favorito, inclusive, em uma versão nova e repaginada? eu achei que ficou bem legal, a diferença gráfica é considerável lembrando que o jogo provavelmente vai funcionar aí no console contudo você deve ter aí um cartucho flashcard e tem um detalhe específico que esse jogo aqui ele faz uso do chip especial SA1 que torna o jogo um pouco mais fluido vocês vão perceber no mapa, quando o mapa vai aumentando aquela montanha quando vai abrindo caminho é bem mais rápido ou seja, não tem slowdown no jogo também então ele faz uso desse chip e eu não sei, aí eu não sei mesmo se daria para fazer um cartucho repro sem a necessidade de um outro cartucho doador com esse mesmo chip porque alguns não são possíveis por exemplo, o Yoshi Island não é possível fazer um cartucho repro apenas se você tiver um outro cartucho com o mesmo chip aí eles conseguem fazer agora, digamos que uma piratinha dessas simples que vocês encontram no AliExpress do Yoshi Island infelizmente não é possível e eu não sei se em função desse chip especial que está aqui nessa hack talvez seja o mesmo esquema e aí para fazer um cartucho repro você precisaria de um outro jogo com esse mesmo chip e aí sim vocês conseguiriam trocar o game eu não tenho certeza e aí eu recomendo vocês entrarem em contato com a sua loja de preferência que faz esses cartuchos repro outro detalhe é que se você for jogar também no flashcard talvez nem todos os flashcards funcionem porque em função desse chip especial alguns não aceitam jogos específicos então leve isso em consideração também agora, para jogar no emulador não tem diferença nenhuma estou jogando no emulador do PC e por quê? Porque é mais fácil para mim fazer a captura da imagem e fazer o vídeo aqui para vocês então no computador não terá problema emuladores de Android emuladores de portáteis da China onde roda o Super Nintendo via emulação vai rodar esse jogo aqui também, tá? sem nenhum tipo de problema e eu gostei demais dessa versão aqui é o meu jogo favorito e ele ficou ainda mais bonito eu gostei mesmo, cara que legal eu vou deixar rolando a gameplay lembrando que o link do patch está no comentário fixado e vocês devem aplicá-lo na versão americana do Super Mario World do Super Nintendo, certo? então é isso aí eu vou ficando por aqui quem sabe aí eu ganho um like e ainda mais inscrição de vocês um grande abraço a todos muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo